Ora boas pessoal vamos aqui a mais um vídeo desta vez vamos a fazer o glitch das moedas dos restantes itens Principalmente os das moedas que valem mais dinheiro Portanto o glitch é quase sempre o mesmo há moeda a estar aqui Portanto isto resulta sempre rapazes basta, vou me afastar para poder falar com vocês É o seguinte o glitch é como está no meu canal basta voltar um dia atrás como já tenho no outro canal Encontrar a moeda podem abrir a vossa coleção de moedas O mapa de colecionadores, encontram a moeda e depois procuram onde vai estar a moeda Depois procurarem onde está a moeda e a encontrarem, a minha está aqui O que é que fazem, cavam, encontram a moeda, tiram a moeda cá para fora Portanto aí está a moeda, agora neste preciso momento desligam o jogo Saem da aplicação, desligam o jogo Vão à vossa data e hora, andam um dia para trás E voltam novamente ao mesmo sítio, convém estarem nesta área à volta de 5 minutos Ali embaixo está ainda uma cabeça de flecha que eu ainda vou apanhar para vocês verem que é real Basta voltarem um dia atrás, recomeçarem tudo novamente Iniciarem o jogo, depois de iniciarem o jogo vão aos mesmos sítios E a moeda lá estará novamente, se colecionarem 10 moedas estarão a fazer imenso dinheiro novamente Portanto, aqui a atar a setazinha A cabeça da seta, como já vos tinha dito Um simples glitch que dá para fazer em qualquer lado Como podem ver, agora a sair uma outra moeda, ainda melhor Mas pronto, neste preciso momento desligam o jogo Saem do jogo Se quiserem fazer o MTU para estarem sozinhos, como podem ver Eu estou online, mas não tenho jogadores Estou a fazer o glitch normal, só apenas Estou sozinho num lobby Basta mudarem o MTU para 800 Está no meu outro glitch Mudam o MTU para 800 E é fazer este glitchzinho aqui Dá imenso dinheiro Eu normalmente vou ao mapa e faço todos os 10 colecionáveis cá em cima primeiro Vou-vos mostrar onde Portanto, venho aqui Apanho 10 de 10, neste local Fico com tudo cheio E depois venho apanhar as moedas aqui Ou no outro local onde elas estiverem Onde o livro vos disser A minha apareceu-me aqui Nesta zona Portanto, procurei E venho a dar aqui E aqui Portanto, tenho aqui duas logo Ou pode ser aqui uma cabeça de uma seta Ou aqui Mas é irrelevante Portanto, basta apanhar os colecionáveis Fazer isto 10 vezes Ficaram com 10 moedas E 10 cabeças de setas Bem, espero vos ter ajudado mais uma vez Qualquer dúvida É só falar aí no canal Aproveitem para ver os outros glitches que eu estou a publicar Um abraço Espero que gostem Adeusinho